bom então pessoal aqui é o outro conversor de cdc usando o ir 2153 normal não é o d não testei com o d não se testar e não funcionar não tem nada a ver não só testei com o ir normal e olha como que é simples basicamente só usa um resistor e um capacitor e o resto é o mesmo que foi usado no sg trafo saída a forma de onda no osciloscópio azul saída tá dando aí 10 20 33 volts e o amarelo tá no gate de um dos mosféticos 31 kHz 45% do de saigo é isso aí e aqui é o esquema dei pausa no vídeo copia o esquema para depois não ficar pedindo é bem simples mesmo esse conversor pode ser usado em altíssima potência altíssima mesmo só depende da quantidade de mosfets que você vai usar aquele transformador o ir consegue empurrar alguns mosfets aí na fonte vai funcionar em alta potência o problema é que ele não é regulado não tem feedback então a tensão lá na saída vai ser dependente da tensão da entrada se variar a tensão da entrada tensão da saída também vai variar agora eu vou mudar aqui agora eu vou mudar aqui o gate para o outro a ponta de prova para o outro gate para a gente ver uma coisa aqui pronto essa é a forma de onda nos dois gates dos dois mosfets eu fiz isso para mim mostrar o dead time esse espaço aqui que eu havia falado no vídeo quando o mosfet desliga fica um tempinho até o outro mosfet ligar novamente a gente e vamos ver aqui o que tempo é isso E aí 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 e 1.3 microsegundos que fica desligado e até o outro ligar novamente é isso aí